Olá meus queridíssimos amigos, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, mil dias de dicas de Linux, tutoriais para vocês, vamos que vamos Vou falar aqui como é que cria um diretório compartilhado no Linux, né? Ou seja, sem usar a CL, tá? A CL é uma coisa mais avançada, já falei sobre a CL Mas você quer criar um diretório lá que o João, Maria e José Coloquem lá seus relatórios e tudo, tá? Então vamos lá? Vamos lá, vamos fazer aqui devagarzinho Eu anotei aqui tudo, vamos lá Vamos colocar aqui var www.relatórios Cri o relatório, tá? Aí eu vou adicionar um grupo chamado projeto, tá? Adicionei um grupo projeto, então criei um diretório relatórios E adicionei um grupo projeto, aí o que eu posso fazer? Eu posso dar, adicionar o usuário, por exemplo, phbols Ao grupo projeto, ok? Então meu usuário, eu adicionei no grupo projeto Para ver isso aqui funcionando, é só dar um grab projeto Etc, grupo Você vai ver lá que o phbols está dentro do usuário projeto, tá? Eu posso fazer assim, ou Por exemplo, eu posso botar, sei lá, Pedro Não sei se tem o Pedro, Paulo, sei lá, enfim Outros Vou botar root aqui, só pra Pronto Então o que acontece? Eu tenho aqui, agora Eu tenho phbols ou root Ou então eu posso abrir o etc group e colocar lá phbols, root, usuário tal, usuário tal, 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 tal Tá, beleza Quando eu fizer isso, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dar um change group Menos r project Projeto, tá? Provar www.relatórios O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai dar Menos r maiores Ele vai dizer que o var www.relatórios é do grupo projeto, tá? Então você tem aqui o var www.relatórios Então, mesmo que seja do usuário root Ele, o usuário, é o projeto E aí eu faço o pulo do gato Que é o chmod Menos r2775 Bar www.relatórios Ok? Isso quer dizer que Eu tenho aqui Permissão de escrita, tá? Para esse grupo de relatórios Aí você pode ir fazendo aí o que você quiser Você pode, por exemplo Adicionar um usuário Por exemplo Usered Menos m menos c Pedro, por exemplo Bin Bash Menos g projeto Pedro, por exemplo, tá? Então eu estou adicionando o usuário Pedro aqui Tá? E depois que eu adicionar o usuário Pedro É só botar ele no grupo Tá? No caso ele já está no grupo aqui Projeto Mas eu posso criar um diretório Mecadir Bar www.relatórios Relatórios do Pedro Será que o Pedro vai ter permissão? Vamos ver Vamos entrar lá no bar www.relatórios Relatórios do Pedro E vou criar um arquivo Deixa eu voltar um diretório aqui Só um minuto Aí eu tinha que ter posto o Depois de adicionar o Pedro Eu tenho que botar Menos r por relatórios Menos r por relatórios Aí sim eu posso vir aqui no Pedro Criei aqui o arquivo A Tá? Então não esquece Depois que você adicionar todos os usuários Mas você roda de novo aqui Que você O grupo Pode escrever Tá bom? Esse enable to the open display É porque Ele está Ele entrou como usuário o Pedro Mas ele não pode usar Não está conseguindo executar Aplicações gráficas Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam Eu vou passar o passo a passo Criou um diretório Criou um grupo Deu permissão para esse diretório E cria os usuários E vai dando permissão Dentro desses diretórios aí Em sequência Tá bom? Com isso você consegue criar um diretório E compartilhar Se você gostou do vídeo Dá um joinha Se não gostou Não curte Deixe seu comentário Escreve no canal Chama amigos Se fizeram um tema E até amanhã Valeu galera Tchau, tchau Vamos compartilhar